A Semana das Crianças de 2018, as crianças da Escola Planeta Encantado realizou uma campanha em parceria com os pais e toda a nossa comunidade, intitulada Planeta Solidário. O nosso objetivo foi auxiliar uma instituição de caridade da região. A instituição é escolhida pelos pais e alunos, e desta vez quem foi escolhido foi a Instituição Imaculada Conceição. Arrecadamos leite e produtos de higiene. Várias ações foram realizadas nesta última semana e as crianças contaram com a participação de pais e amigos. Todo o material arrecadado foi entregue no último dia 18 de outubro. A Escola Planeta Encantado agradece a todos os envolvidos nesta ação e contamos com a colaboração de vocês no próximo ano, com certeza com mais novidades e mais programas para arrecadar e ajudar mais pessoas.